Peça mais versamente a toda a galera do Rio de Janeiro Nossa cama é minha grana, vou fazer amor menina Só que a mão do sertão, só tem o amor no coração pra oferecer A natureza é minha causa viver, viver, tudo pra eu ir e eu ser Lote e o riacho, é pra gente se banhar, pedra, peixe, nada junto, até batia Quando for de noite, nós acende o nosso amor, o sombeiro não tem frio Só que a mão do sertão, só tem o amor no coração pra oferecer A natureza é minha causa viver, viver, tudo pra eu ir e eu ser Quando você tem a passarada a cantar, vem o sol aluniei pra nos aguardar Lá no paraíso, tudo é feito com amor, só falta a mão da deusa E você chegou Só que a mão do sertão, só tem o amor no coração pra oferecer A natureza é minha causa viver, viver, tudo pra eu ir e eu ser A natureza é minha causa viver, viver, tudo pra eu ir e eu ser A natureza é minha causa viver, viver, tudo pra eu ir e eu ser Um abraço especial a toda a galera aí que está curtindo ao vivo pelo Facebook Comício dos Teclados, Chico da Cordiona Amigo, o som da guitarra fazendo pra você Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, um cara a metade, vou me completar Ah, já me vem do peito, mas eu tô do jeito, já não sai da costa Quero um beijo da mulata, da morena, quero ser paixão que mata E se der um fujo, vou lourar nas costas Hoje eu tô de rede assurta, pega fogo do salão O sol está descendo, olha, tá gemendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rede assurta, pega fogo com compaixão Hoje amanhece o dia, calma a folia, desce o porrosão Todo o saboteiro toca, manda-se a pé Hoje todo o jeito que a morena gosta, hoje todo o jeito que a lourinha quer Todo o saboteiro toca, toca-se a manhã Hoje todo o jeito que a lourinha gosta, hoje todo o jeito que a lourinha quer Simão Eita coisa manchotea Esse avião é um albino Simão Simão Quero um amor de verdade, um cara a metade pra me completar Oh, moço que vem do peito, mas é tudo o jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena, quero ser paixão que mata E se der um fujo, vou lourar nas costas Hoje eu tô de rede assurta, pega fogo do salão Hoje eu tô de rede assurta, pega fogo do salão Hoje amanhece o dia, calma a folia, desce o porrosão Todo o saboteiro toca, manda-se a pé Hoje todo o jeito que a lourinha gosta, hoje todo o jeito que a lourinha quer Todo o jeito que a lourinha gosta, hoje todo o jeito que a lourinha quer Simão Abraço especial a todos de Marte Nobles Ganja, ora hoje, Camusim, Xabal Toda a galera aí, aquele abraço Uruoca, Passapê, Camarão Tereis Tchau, tchau. 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 Simão! Eu não preciso de você O mundo é grandioso e se não espera Não é você que vai me dar a primavera A solicita que eu segui nesse verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, eu encontrei você, mas não Carta na mesa, jogando, eu conheço o jogo pela regra Tu só me estuca, eu já tirei leite de pedra Sorri pra mim pra não chorar Você foi longe e dificultou a minha ira É que era assim entre o relógio e a macambira Quem é você pra derramar minha blusa? Eu me criei, dormi no toque, no martelo, na puleira É bem melhor que mais transado na madeira Com o suor se já fez muito mais ideia Eu me criei, matando a fome com cara que mariola Fazendo um verso, dedilhando na miola Para estredos com minha velha vassana Eu me criei, dormi no toque, no martelo, na puleira É bem melhor que mais transado na madeira Com o suor se já fez muito mais ideia Eu me criei, matando a fome com cara que mariola Fazendo um verso, dedilhando na viola Porém, dos dedos com minha velha vassana Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você que vai me dar a primavera A sua lisina que eu segui nesse verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já retirei a minha vida pela besta De ouro, por Deus, não encontrei você, mas não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Tu sabe, o chico já tirei, ele te pega Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe e machucando, provocou a minha ira É que eu nasci entre o relado e a macambira Quem é você pra derramar minha mucosa Eu me criei, dormi no toque, no martelo, na puleira É bem melhor que mais transado na madeira Com o suor se já fez muito mais ideia Eu me criei, dormi no toque, no martelo, na puleira Fazer um verso, dedilhado na viola Eu me criei, dormi no toque, no martelo, na puleira E a todos que estão ouvindo aí pelo Facebook, ao vivo pra você. Vamos assim! Pra que você não me erudisse assim? Ele me deixou sempre a sonhar. Fala agora, por favor. Fala agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Amém! 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 Valeu, Amém! Essa é a usada guitarra! Amém! 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 Eu quero ver uma norinha subada No cano da maqueijada Dançando, querendo mais Fora do sul, tem loura catarinense Gaúcha, Paraná, Ex Moça das Minas Gerais Eu quero ver uma norinha subada No cano da maqueijada Dançando, querendo mais Vamos juntar nossas ruas De coração pra coração Orgulho não vale nada É porra de maqueijada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossas ruas De coração pra coração Orgulho não vale nada É porra de maqueijada Junto com o bandeirão É porra de maqueijada Sobra a pecaja Sobra a pecaja do bandeirão Tomei uma cervejada No cano da maqueijada Cheguei em casa de novo Quebrei o pó Não é? Era que já me livrou Pela porta da cozinha Mandou eu ir pra rua E eu fui pra casa da vizinha A vizinha era sozinha Separada do marido É um dia que carinhosa E se dá, tô bem, tô bem Tomei um sanzinho e vou Pra curar minha canceira Mandou eu ir pra rua Cimarã, a noite, tô bem Tinha, tete, tete, tete Número, galera Tete, tete, tete É assim Fui convidado em Recife Perdeu meu português Sonas para ir um festival Deu meu homem de zampona Perguntei quem era o cara Ele disseram uma dona Com tolhe para a figura Era uma baixa de alvorona Eu vim de cama a miola E ela rasgava a sampona E a machada da gritava No rasgado da lona Eu vim de cama a miola E ela rasgava a sampona E a machada da gritava No rasgado da lona Tete, 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 tete Tete, 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 tete Ei! Essa é a melhor vaneirote Eu sempre sei deixar No baile bem animado Desses que a mãe sentia No interior do chão E a gauchada se solta No bandera bem largado Mas tu volta no meio No velho bem assim Sabe pra ver Melhor que assim É lindo de ver Melhor que assim Sabe a perna Melhor que assim Quero ver se tu é Embaixo do pé No vaneirão largar É só na pegada No bandera Valeu! Beleza com vocês agora O começo dos teclados O César do Ceará Diretamente de Riojá Grande safoneiro Chico da Cordeon O som da guitarra E vieram dos teclados Pra vocês É 99364-0930 da Ceará Ao vivo E tomem chance Nos braços e uma bolina Quase por um belo dia Ainda me lembra O meu celular O de amor O lampião acesa O guarda-roupes Cacarado Cidinho amassado De vaso e o batom Corpo de cerveja Uma viola na parede E uma rede De volta e dão na balança No canto de um tacão De uma merda Corrume Cidinho amor E de perfume Pelo ar Oh, ai, seira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Um alfórdio passador Que tentação Minha morena Me fechando o peito a beira A lua baladeira Pela bracinha da beira Fotografando o meu cenário Minha boa Ao ver Que quer Deus Que dá-me Não Nos breves De uma morena Quase no meu Melodio Quando eu me lembro De sinal de amor O lampião acesa O guarda-roupes Cacarado Cidinho amassado De vaso e o batom Corpo de cerveja Uma viola na parede Eu morrendo E convidando a balançada No caminhão da cama O rádio Não pegou o fome Ser de amor E de perfume Pelo ar O mais feio No meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Um alfórdio passador Que tentação Minha morena Me fechando a beira A lua baladeira Pela bracinha da beira Fotografando o meu cenário De amor Eita que sorte gostoso Obrigado pela força Obrigado pela força Ao vivo E pra você Guerreiro tamizinho Tome só Vai lá O rio São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar E ajuda o naminho O rio Magel O rio Banhaú Vai esferrar os raios O rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco O rio São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do rio Na tampa dessas águas Ver os fila-pio Saia lá de mar Do rio Ajudando a mil E eu vinha diretinho Do rio Asso do navio Matando o meio do rio Mas na minha esquadada Ver as gada de pão Andando as vacas erradas O rio é só machucado Voltando a passarada Sem rádio Sem notícia Na terra civilizada Sem rádio Sem notícia Na terra civil Não dá uma boa Não dá uma cibara Não dá uma cibara Com biquínias Eu nunca vi Se você bruna Nem me chora Será me chora Não me chora Só um piquinho Só um piquinho E quando eu entro Numa parra Eu não quero sair mais não Eu vou até queimar a barra E pegaram o sol o gramão O cardieiro se apagou O sanfoneiro Cuxilou E a sanfona não parou E o forró Que no morro O cardieiro se apagou O sanfoneiro Cuxilou E a sanfona não parou E o forró Continuou O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou Se você for o moleque Chora O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou Pegar o cardieiro se apagou O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou O cardieiro se apagou E aí Beleza, senhor Ramiz, os seus teclados E essa pra recordar pra você Esclarecer a mente a todos Que estão ouvindo esse CD Ao vir Vem, dá pra mexer com todos nós Joia, fila ou coisa parecida Quem tenta dormir em teus lençóis Passa de guerreira suicida É mano banhado de luar Pedatura branca de salina Dorme na brejeira do que sua Com o seu falso jeito de menina Ela cheira como flor de açucena O seu batom Eita, meu amor Ao vivo pra você Tem poderes sobrenaturais Toda dela coisa de cinema Seus olhos morenos são patais Chega de repente e troca a cena Ela cheira como flor de açucena Eita, meu amor Eita, cruza, amor É 9936, banco, zero, nome A lousa especial Chiquinha, barça central Eita, cruza, amor Eita, cruza, Title com pele